Gosto de usar nas minhas aulas sempre uma historinha, uma metáforazinha no seguinte sentido. Imagina que no passado você tinha 10 canetas, você queria ter a de número 7. Seu pai dizia, não, vou comprar para você a 3, porque ela é muito mais barata, ela é muito mais sólida, ela não vai quebrar, mas a 7 é bonita, a 7 está meio na moda, a 7. E ele, não, você vai ter a 3. O que vai acontecer? Você vai ganhar a 3, vai ficar a pé da vida com aquilo, e você vai passar o resto da tua vida numa sensação de que precisa, de alguma forma, adquirir essa 3. Veja, é o objeto A, fugir, que você vai sentir em falta, vai buscar aquilo como norte para o resto da vida. O problema, até acontece que quando você adquire a 7, você vai ver que ela não era nada demais, era uma caneta como todas as outras. É interessante, quando você consegue realizar o sonho, ele literalmente morre. Mas, o que é que acontece? Você acaba, aquilo foi um norte, aquilo te levou a entrar num emprego, a juntar dinheiro, a aplicar e a comprar aquele bem. E a vida é feita desse formato quando existe o norte. O que existe no... Como é a contemporaneidade? Você pode as 10 canetas. As 10. Mas não há juízo de valor entre nenhuma delas. Às vezes você, assim, se você está sem gravidade, vamos dizer, você é um náufrago, você está no meio do oceano, imagina que você, em não desespero, começa a se agarrar em pequenos objetos que estão flutuando perto de você. É o que, em zero gravidade, seria a mesma coisa. Você segura um objeto acreditando que aquilo vai te dar alguma solidez, algum senso de realidade, você continua flutuando. E essa tentativa é a moda que está numa rede social, ou porque algum youtuber, algum influencer, começou a dizer que aquele desejo, aquele objeto vale a pena ser cultuado. Então, aquilo entra no rol, mas, veja, ele não é baseado nesse norte, ele não é baseado nesse simbólico, nesse simbólico do objeto perdido. Consequentemente, o indivíduo, ao pegar esse objeto flutuante, esse objeto também sem gravidade, ele se sente cada vez mais perdido.